Então vamos lá para mais um unboxing e como vocês devem ter percebido eu não fiz nenhum mês passado por conta que eu fiz algumas, rebati algumas miniaturas em leilões em páginas internacionais, ebays e como outras e não deu tempo de chegar, eu esperava que chegasse no mês passado e não deu tempo de chegar mas o lado bom é que esse mês vai vir muita coisa interessante aí, algumas raridades talvez e vamos lá, o que temos aqui provavelmente, vamos ver se é, é a Mercedes W10 AMG IQ Power Plus é isso tudo, de 2019, do hexacampeonato do Hamilton, em especifico essa é a versão comemorativa de 125 anos, que foi aquele glorioso grande prêmio da Alemanha, que foi uma verdadeira corrida maluca né, para quem lembra, onde foi aquela lambança no box da Mercedes, erraram, virou até piada né, para quem lembra, que até o box da Mercedes foi clássico né, foi ter demorado tanto o Hamilton errou na saída da curva, aí quebrou o bico, aí tiveram, entrou pro box, aí trouxeram o bico errado, foi uma lambança né, momento pastelão mas, tirando isso, foi uma temporada muito interessante, onde se discutia muito sobre a Ferrari estaria com um motor legal ou não, até hoje há quem discuta com isso, mas vamos lá, o Hamilton, nessa temporada ele fez 5 voltas mais rápidas, não, desculpe, 5 poles, 6 voltas mais rápidas e 11 vitórias das 21, das 21 corridas dessa temporada, e assim se tornando um hexacampeão e, claro né, encostando no único piloto na história que chegou a esse número também o Schumacher né, com 6, agora a gente sabe que ele já está com 7 e provavelmente vai beliscar também mais uma, então vamos lá, vamos verificar aqui ele terminou a temporada com 410 pontos foi isso? é, 413 na verdade o Bottas terminou em segundo com 326 e o Vestapen com 278 uma bela margem na frente dos outros eu não sou muito fã não, porque né, níveis competitivos isso é muito ruim bora esperar que esse ano que vem, que vai ter mudança de regulamento, dê uma melhorada uma equilibrada pra gente, a temporada de 2021 já está muito legal e vamos ver, rapaz, eu pedi pra ele reforçar e não estava brincando não, vamos lá vou quebrar a caixa logo, porque eu não estou sabendo abrir essa aqui não então vamos ver o que temos aqui, ok, op, já estava vendo ela por aqui, isso mesmo vou tirar essas coisas daqui pra gente ver melhor e eu já estou vendo ela daqui, que essa versão né, da 125 anos, ela tem um detalhe em branco né no bico, e aqui está ela olha só vou focar, aí está vamos tirar ela daqui ela tem um durex vamos ver ela melhor ser um reflexo ah, eu odeio esse durex aqui peraí eu não tenho em longa implica mais ainda op, consegui agora sim pronta e aqui está ela a Mercedes opa, foca foca tá aí e aqui está ela, a Mercedes AMG F1 W10 2019 do ex-campeonato do Hamilton muito bem feita muito bonita eu não sei vocês, mas eu não sou muito fã dessa ou do branco se fosse branca, toda branca eu não acharia ruim essa metade prata com branco eu praticamente não gostei muito não mas como vocês podem ver a minha tureira está muito bem muito bem feita sem detalhes esse bico bonito e é isso aí eu vou deixar para quem estiver interessado na descrição o link do vendedor do Mercado Livre que inclusive eu vou fazer mais uma compra com ele de uma personalizada da Jordan do Schumacher e é isso aí valeu